Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey Eu nunca pensei nos sonhos mais ruins Que isso poderia acontecer entre você e mim Agora eu vejo que você não me amou Mas tenho que seguir tudo o que você fez Mas só nos dá, aproveitou do meu amor Para poder chegar lá Você fez comigo tudo o que você quis Eu nunca imaginei Eu nunca em meus sonhos mais ruins Eu nunca em meus sonhos mais ruins Agora meus sonhos, meus sonhos são tão ruins Oh, hey, oh, hey, oh, hey Não havia nada mais Só sofrimento e dor foi o que sobrou Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey Nem imaginei eu ter alguém assim Agora meus sonhos, meus sonhos são tão ruins Eu nunca em meus sonhos mais ruins Porque meus sonhos, meus sonhos, meus sonhos são tão ruins Eu nunca em meus sonhos, meus sonhos são tão ruins Eu nunca em meus sonhos, meus sonhos são tão ruins Eu nunca em meus sonhos, meus sonhos, meus sonhos são tão ruins Eu nunca em meus sonhos, meus sonhos são tão ruins Agora meus sonhos, meus sonhos são tão ruins Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo